Não pensei que houvesse alguém que se importasse Por quem sempre demonstrou ingratidão Eu andava neste mundo entregue a sorte Em fantasias sem ter paz no coração Seduzido pelas falsas aventuras Não sabia compreender sublime amor Ai amor, eu era prisioneiro do pecado Andava triste porque era algemado Mas Jesus com seu poder me libertou Ai amor, doce amor Ai amor, doce amor Não pensei que houvesse alguém que se importasse Por quem sempre demonstrou ingratidão Eu andava neste mundo entregue a sorte Em fantasias sem ter paz no coração Seduzido pelas falsas aventuras Não sabia compreender sublime amor Ai amor, eu era prisioneiro do pecado Andava triste porque era algemado Mas Jesus com seu poder me libertou Ai amor, doce amor Ai amor, doce amor Seduzido pelas falsas aventuras Seduzido pelas falsas aventuras Não sabia compreender sublime amor Ai amor, doce amor Eu era prisioneiro do pecado Andava triste porque era algemado Mas Jesus com seu poder me libertou Ai amor, doce amor Ai amor, doce amor Ai amor, doce amor